Pouco para dizer, já foi tudo dito, quer dizer, esse relatório é apenas escandaloso. E lamento muito que a nossa comunicação social também tenha apresentado a maior parte dela esse relatório como sendo o relatório da Comissão. Não é, é um relatório da maioria. E é um relatório, aliás, indigno de qualquer maioria, porque ele contribui apenas para o desprestígio do Parlamento e para o desprestígio do próprio autor ou autora do relatório. É a deputada do PSD, é claro, a Marcos Mendes. Marcos Mendes, justamente. É o relatório, Marcos Mendes, não do próprio Marcos Mendes, que nós conhecemos, mas não sei se há algum familiar dele, mas é uma deputada do PSD. Eu já tinha visto relatórios tendenciosos, já tinha visto maiorias pretenderem manipular os relatórios das Comissões de Inquérito, mas nunca tinha assistido a uma coisa destas. É que o relatório passa por cima de factos que foram comprovados ao longo das sessões na Comissão de Inquérito. Há um branqueamento? Há uma inversão, porque o pecado não mora ali, onde diz, o pecado mora ao lado. Porque o que se ficou a saber é que a Ministra faltou à verdade à Comissão, que a maioria, pelo menos mais de metade dos prejuízos potenciais são do tempo deste governo e não do anterior, e que o anterior governo e o anterior secretário de Estado, que é, aliás, uma pessoa muito competente e muito capaz, fez todos os esforços para, primeiro, recomendar às empresas que fossem criteriosos na celebração destes contratos, mas o mais importante é isto, é que o anterior governo não celebrou nenhum contrato swap. Eles foram contratados pelas empresas e acontece que a Sra. Ministra das Finanças, quando era administradora de empresas, contratou swaps, ela sim. Por isso este relatório é apenas um relatório indigno da Assembleia da República. E este será, certamente, um tema que voltaremos ao longo dos próximos tempos. Sim, quando a Comissão tiver um relatório final. Um breve comentário.